E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 do Angel Masters. No vídeo de hoje vamos fazer um unboxingzinho, dois unboxings de coisa mais simples, uma coisa maior, de coisas que recebemos estes dias. Ficamos alguns dias sem vídeo, porque se você nos acompanha no Twitter e viu também na nossa aba de comunidades, a gente passou por algumas situações agora no final de ano, principalmente eu aqui, que tive uma mudança em tudo, no meio de última hora, e acabei ficando sem ter como gravar de fato. Mas estamos aqui em um local novo, bem bacana, uma salinha aqui onde teremos lives, eventualmente, teremos nosso espaço aqui para gravar os vídeos e muita coisa legal, beleza? Então, vamos lá. Coisinhas que a gente recebeu agora em dezembro e também tem uma oportunidade para falar com vocês. Vamos lá. Primeira cartinha. Difícil a gente receber carta hoje em dia, né? Então vamos lá. Vou abrir aqui e explicar para vocês o que se trata. Preso em algum lugar do tempo, né? Uma aventura de nível inicial por Rafael Beltane. Rafael Beltane é um dos autores da segunda edição do Old Dragon, né? Autor também de muita coisa do Old Dragon primeira edição. Então, aqui, ó, ele tem um apoia-se, no qual ele manda material, né? Faz material, envia, deixa disponível para a gente no apoia-se dele. E, de vez por outra, ele envia a cartinha com o impressozinho com a aventura. Essa aventura aqui, ela é bem simplesinha, né? Dá para você rodar ela com qualquer sistema, basicamente. Mas ele vem com estatísticas, por exemplo, aqui, ó, para o Old Dragon já, segunda edição, certo? Então, para estrear aqui o Old Dragon segunda edição, já temos uma aventura. Na realidade, essa segunda aventura aqui, eu recebo dele, assim, cartinha. Eu vou botar o link na descrição do vídeo para o Apoia-se dele, que tem muito material legal, não só de Old Dragon, mas de outras coisas também. Muitas ideias bacanas. Agora, vamos para essa caixona aqui. Vamos ver o que é que tem aqui dentro. Vamos abrir essa caixona. Olha só, que legal. Esse aqui é um kitzinho da Black Friday, do Mouse Guard. Aqui nós temos, o Apoia Guard é um RPG muito bacana, que faz tempo que eu queria comprar. E só agora eu consegui, porque eu tenho uma promoção muito legal no Black Friday, na Retropunk. E aqui, ó, tem essa caixinha com 13 cartas de armas e armaduras, 5 cartas de condições, 12 cartas de ação. Esse aqui é o escudo. O escudo do Mestre Mouse Guard. Vamos aqui para o outro lado. Muito bonitinho. Aqui, os territórios dos ratos, o mapinha. E aqui, o próprio livro do jogo. Vamos já abrir o livro, que eu acho que é o que vocês interessam mais. E aqui tem mais coisa. Mais coisa. Carta de jogador. Aqui tem as cartas de armaduras, condições e tudo mais. Mais carta de jogador. Essa também é carta de jogador. Carta de jogador. Bacana. Vamos abrir aqui o livro. Vamos abrir tudo, né? Aqui, na realidade, para a gente ver aqui as coisas. Estou aqui. É uma ilustratação muito bacana. Informações do item. Tem frente inversa. Botando um deslilivo legal. E é isso aí É aqui Acho que isso aqui deve ser Eu não li o sistema Não sei ainda como é Ah, mas isso aqui são Algumas manobras, né Tudo mais Não li o sistema, não sei ainda como é Então tá aqui E O livro, vou dar só uma passadinha aqui Pra você ver Eu tenho as HQs, as HQs são muito legais A gente já falou algumas vezes No nosso Instagram Mas aqui, ó É o estilo da HQ É um livro muito bonitinho Muito bonitinho o livro Mas assim, pro unboxing a gente já tá grande demais, né A gente vai Ver e folhear mais Quando Nós formos fazer a resenha dele Algum momento em 2022 Beleza? A gente tem algumas resenhas já pra fazer Já livros lidos Falta gravar E Até lá a gente vai fazer Bem Esse é o nosso último vídeo de 2021 Já depois do Natal, né Então desejo a vocês Um ótimo ano De 2022 Que seja cheio de Acertos críticos Muito sucesso Muita coisa boa pra vocês Tá certo? E Continuem acompanhando nosso canal Certo? Que temos muito Muito assunto Muita coisa legal aqui pra gente Trazer Muitas novidades também E Um grande abraço E feliz ano novo pra vocês Beleza? Valeu pessoal Tchau